Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Virada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou fazer o bem pra minha senhora, pra minha rainha Pra quem realmente merece todo o amor do mundo E tudo de bom pra esse mundo Que é a tua mãe A minha mãe A ideia é a seguinte, a ideia é eu comprar um fogão novo pra minha mãe Fogão e arca E a prioridade, sinceramente, vai ser o fogão Porque o fogão da minha casa tá muito pés Faz acho que dois anos que o fogão tá assim Eu vou mostrar pra vocês E hoje graças a vocês, graças a vocês que me acompanham Eu não tenho condição, eu devia aqui falar que Eu consigo comprar um fogão, eu consigo comprar quase tudo o que eu quiser E ajudar minha mãe Eu sei que prometi gravar muitos vídeos quando eu estivesse aqui em Angola Mas infelizmente não tô a fazer nada Então dificilmente eu gravo vídeos Porque eu gosto realmente de postar quando eu tô a fazer alguma coisa importante Alguma coisa que eu acho que vocês precisam saber Vou mostrar como é que tá o fogão O fogão é esse aqui, tá vendo? Esse já estragou Inclusive tem que colocar esse negócio aqui pra apoiar Se não colocar vai cair Então eu tenho que consertar isso Então nós colocamos isso aqui pra ter que fechar o fogão Tem muita... Como é que se diz? A ambiarra no fogão E essa arca aqui eu queria comprar outra arca Porque essa arca tá desde o tempo que eu nasci Sem exagero Olha só A arca tá bem estragada Eu também quero apresentear minha mãe com uma outra arca Tá Porque essa já deu Essa já tá estragada Ah, inclusive esse fogão nós usamos com a mucinja de gás Ah, tudo bem, usa esse fogão com a mucinja de gás Mas possivelmente nós temos que comprar um fogão elétrico Esse fogão tá aqui há quanto tempo? Há três anos Três anos, eu falei dois, afinal tava errado O que você acha? A ideia hoje é comprar um fogão novo pra mamar Eu acho uma boa ideia Porque a mamãe tá assim com dificuldade de comprar algo para casa Esse fogão vai ajudar não só para a cozinha também para fazer bolo Porque aqui, isso aqui não fecha como é pra fazer bolo E ela como chegar, acho que vai tá um pouco surpreendente com a surpresa Vai tá um pouco surpreendente com a surpresa? Que isso? Assustada então? Outro projeto que minha mãe também me disse Que eu possivelmente antes de ir pro Brasil vou tentar fazer Colocar mosaicos aqui na cozinha Ela tá com uma ideia de colocar mosaico aqui Porque vocês veem essa parede aqui Inclusive, sempre que nós cozinhamos essa parede Não sei porquê Mas deixa sempre velaços aqui Deixa sempre esses negócios pretos aí Eu não gosto de pessoas pretas a brincar Inclusive, a ideia de comprar um outro fogão é muito boa Porque mesmo aí, pra quem não sabe, tem negócio de charuto Charuto, nesse caso de bolinho Então vai ter dois fogões Um aqui na cozinha E outro talvez aí fora Que eu vou mostrar onde possivelmente ela quer que fique o fogão Inclusive, tem que ter janela Ainda nem comprei a janela que tinha que comprar E ainda estão a colocar a cortina Ah, por que você não compra a primeira janela e depois fogão? Eu acho que fogão é uma prioridade Quero colocar a janela aqui Que é pra tapar, tá vendo? Eu tava te mostrar realmente os projetos que eu tava pensando em fazer aqui na casa da minha mãe Antes de eu for pro Brasil Que essa janela que tá aqui Essa janela que tá aqui Já estragou essa parede aqui Se vocês verem, tem essa abertura aqui na parede Olha só Tem essas rachaduras aqui E eu acho que é por conta dessa janela que não tá no lugar certo Então, minha mãe trabalha aqui Faz o charuto aqui Inclusive, esse é o negócio dela Aqui é o charuto Charuto da dona Marcelina É muito bom Ela cozinha aqui Nesse fogarelo Então a ideia é colocar o fogão aqui Nesse fogarelo Não tem garantia aqui Tem uma tem que ir Mas vai poupar 6 mil Aquelas máquinas que estão lá são boas De lavar Eu usava uma no Brasil Essa aqui Essa é muito boa Seca bem rápido Esse é secador e também Tá aí As árvores que nós queríamos Essa é a marcação muito pequena Essa dá 300 mil E é pequena Nessa loja aqui Acho que é mais caro realmente Tudo é mais caro Aqui É o seguinte As lojas que nós viemos aqui É uma loja em que vendem realmente imóveis Em que vendem coisas pra casa Mas é muito mais caro E eu pensei que tava um pouco mais barato Mas tá muito caro Então nós vamos tentar ir pra uma outra loja E comparar os preços Porque não podemos simplesmente chegar aqui E comprar já no momento Então vamos pra outra loja e comparar os preços Eu tô a filmar se escondido Porque não é permitido filmar aqui Vou falar com meu pai Pra tentar resolver o problema Então o foco é fogão Fogão E quem sabe vamos comprar uma arca Pra substituir aquela Porque aquela arca que tá na minha casa É a marca que tá aí Desde que eu nasci Então nunca substituíram Então a ideia é essa Apresentei a minha mãe Com uma arca nova Um fogão novo Aqui encontramos um que tava vendendo A ideia 190 mil Esse é o anjo que não dá Mas vocês vão sair daí agora? Não, não vamos A ideia é ficar que eu ia te esperar É uma arca aí daqui a 20 minutos É uma arca aí É uma arca aí Pai no banco Encontrei pessoa que Do nada veio Eu já tava aqui atrás desse Cheguei Pensa o seguinte Meu pai chegou E nós fomos na loja outra vez Voltamos pra loja E perguntamos lá Onde tava a vender o fogão E a arca Meu pai tava lá E conversou com o moço que vende lá E ele disse que amanhã Que sabe Queriam trazer outras mercadorias Ia sair mais barato do que hoje E as coisas que nós queremos Tá a 196 199 mil E tem um Acho que tá a 300 mil Ou 200 mil Quanzas Que é muito dinheiro Inclusive Então vamos tentar ver O que nós vamos fazer amanhã Tivemos comprar Essa madeira aqui Inclusive tem uma no Brasil Eu coloquei lá no meu quarto Igualzinha a essa aqui E estamos a comprar aqui Pra colocar lá no meu quarto Essa forma eu acho É pequena Esse aqui Também é o meio Também é o meio A diferença A do interior A diferença é que este Acende Esse é eletrônico E acende Acordo É eléctrico Diga isso no cojo Esse não é também Esse não é eléctrico 55 Bom comprado Agora vamos ir pra casa Mamãe Mamãe Só que mamãe Não pode saber Ela também está em casa Olha só E ainda estamos Estamos a tentar colocar O fogão Lá Na empresa E depois vamos levar pra cá Chegou o fogão O antigo está aqui Então vamos colocar esse novo Aqui no quarto das minhas irmãs Vamos tentar guardar E depois falar pra minha mãe Que tem uma surpresa pra ela E ela vai ter que ir ver a surpresa Depois ela vai ver que é o fogão Que ela vai gritar Ah não acredito Ou talvez não Porque eu conheço a minha mãe Mas não vai fazer Mas a ideia é essa Vamos guardar Você teve que ir Olá mamãe Vamos colocar o antigo E esse vai deixar Vamos Vamos guardar Mas qual será o sentido Nós guardar esse aí Depois Vamos falar mamãe Comprar meu fogão Esse aqui vamos Já pôr aqui no coiso Na cozinha Tá vindo Nós estamos aqui comigo Vamos dar para aqui Vamos dar para aqui Cabin? Cabin? Cabin se crua Entrou Isso Vamos dar para aqui Vamos dar para aqui Ivani você tem boa ideia Sou mau Eita Presente Quatro olagens Feio Parece que eu espero a minha mãe chegar E ver a reação depois Aí Vou leitar para o procedure Espera Certo Tá para ia Tá para a vista Tá para a vista Tinha Nossa Evita Tenha Itapá Vem Tinha 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 o que você acha que vai receber de presente tem que saber né é presente da senhora da senhora marcelina ela tá a rir é que eu tenho que segurar eu tenho que descobrir que é eu quem acha que o que é tira a venda tira venda tira venda a venda tira lá venda tira lá venda tira lá venda o presente Se eu te dou o presente... Abri, 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 abri. Olha aí a fatura, aqui é a fatura? Olha que é a fatura? Vou comprar outra, tá na fatura! A fatura Tá aí Tá aí a fatura Tá aí Agora chegou Já Já disse a sua assinatura agora É teu presente Ali Agora abre É novo Só que já usamos É novo, é novo Levanta a caixa, levanta a caixa Mas é novo Usamos hoje Usamos lá É novo esse Isso é novo Não Temos mais um presente Temos dois outros presentes Da venda Da venda Aí a venda Aí a venda 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 Aqui é cheio de presente Aí é cheio de presente Mas já Mas já Tem bebê água Agora Pode tirar a venda Onde mais? Aqui É uma dela Já pode tirar a venda Agora pode pegar lá Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Pode tirar a venda Tira a venda Agora Agora você já pode tirar Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Não necessariamente Às vezes Agora vai precisar De De gás Esse aqui é elétrico A ficha da zófito Poupa mais gás Pombudia não dá Dá pombudia também Mas poupa Não tem energia Pombudia A surpresa É quanto? É quanto? 94 É quanto? 99 500 mil Só gostam saber de preço A fassura 500 mil 500 mil A combaterreno Terreno cozinha É quanto? É quanto?